Fala galera, aqui é o Tachorro de Egresco, e hoje estamos aqui jogando Zombs.io E minha voz está meio ruim, não sei porque, a boa voz agora está meio ruim. E eu estou aqui entrando na América do Sul, eu vou botar meu nome aqui, né? Aqui... Opa, espera, aqui não vou. Agora... Sim, certinho, agora vamos começar nossa partida aqui, né? E este jogo é como o Hugo e eu, só que a gente tem que se defender de zumbis. Aqui faz o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer. E galera, eu vou pegar, eu vou já fazer meu patch, né? Deixa eu já fazer aqui. Pelo menos são as propagandas, mas... Tá. Aqui a gente... Eu só vou entrar no YouTube rapidinho, né? Quer saber, dessa vez a gente vai fazer sim patch, porque eu não estou logado na minha conta. Ah, a gente mesmo... É só entrar isso aí galera, que interessante. Não sei se eu entrar nesse do Face, a gente só abre e sai. E já aparece aqui, ó. Ah não, tem que ser o Goi. Isso, ó, já temos um... E já temos outro. Eu não sei qual eu vou pegar. Acho que eu vou pegar esse daqui, ó. Que me defende enquanto eu... Enquanto eu estou pegando madeira. E eu fiz o bug da madeira e pedra ao mesmo tempo, né? Eu ainda não posso morrer. Isso é bom. Vou pegar um pouco mais de madeira e pedra. É que pra gente poder construir qualquer coisa, a gente tem que fazer esse negócio de ouro. E eu vou botar bem aqui, ó. E só vou começar a defesa. É sempre bom ter uma defesa mais forte. Pena que eu não tenho nenhum bicho por perto ainda, né? Pra eu... Poder testar... Essa coisa de flecha aí que eu botei, né? Por enquanto aqui... A defesa tá pronta. Agora que já temos meio que uma defesa, podemos... Começar a construir o resto. A base vai terminar de ser construída. Automaticamente, eu acho. Automaticamente, eu vou tirar um. Com um pouco de trabalho aqui, né? E ainda continuo pegando madeira e pedra ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Agora eu vou botar mais arco flechas aqui. E esse daqui que tira bombas. Um que tira bombas é um... É bem bom até. E eu quero fazer uma base não muito apertada. Pô, pera que eu... Já botei no lugar errado. Não tem como tirar. E já tem zumbi vindo. E vocês podem ver que eu fiz uma boa defesa aqui, ó. Olha só. Nenhum zumbi chega perto ainda. É uma boa defesa até. Mas tem que melhorar um pouco. Então para melhorar, eu vou continuar construindo esses blocos. E esse meu bichinho, eu descobri que se... Só se eu bater num zumbi ele vai me proteger. Não é tipo assim, se um zumbi chega perto ou coisa do tipo. Então é bom descobrir isso para evitar que tá morrendo, né? Achando que o bichinho vai te salvar sempre. Aqui eu já fiz as peças. E agora eu vou continuar botando as madeiras. Acabou meus itens. De boas eu vou lá e pego mais. Então eu acho meio... Este bichinho... Eu acho ele meio inútil. Então eu vou trocar ele pelo... Que pega madeira e pedra pra mim. É bem melhor. Por mim pelo menos. Eu já vou pegar... A segunda picareta. Ah não, ainda não tem ouro o suficiente. Eu esqueci como é que se pega ouro. Depois eu vou me... Depois eu vou procurar um pouco... De ouro. Se é que tem. Eu não me lembro agora como é que se pega. Deixa eu botar meu... Meu bichinho aqui. Ó. Ele tá pegando madeira. Enquanto eu pego pedra. Assim fica bem mais rápido os negócios né. Daqui a pouco ele já tá no nível 2. Vou deixar ele ali né. Pegando mais madeira. Esse jogo é melhor jogar quando você tem amigos juntos né. Mas... Como eu não estou com meus amigos no momento. Tá de boa jogar sim né. Tá bom. Minha base tá defendendo de boas aqui né. Não tá nem perto deles. Destruir ela. Tá bom. Tô com uma música do guitarrero na minha cabeça. Tá terrível tá com essas músicas boas na cabeça e depois não consigo tirar. Então vou botar mais uma aqui né. E vou continuar construindo mais para cima né. Minha base. Nossa tô botando porta aqui sem querer mas é bom. É bom já ter mais porta. Pra evitar que eu tenha que atravessar tudo para poder entrar. Sempre tendo um lado positivo das coisas né. Aqui já tem uma pessoa muito forte. Atacando tudo minha base. Minha base que eu demorei para construir aqui né. Demorei ao todo 6 minutos e pouco. Ele foi atacar minha base. Não obteve sucesso e foi embora. Eu espero que ele não volte né. Porque ele viu que minha base não é coisa de se brincar não. Esse daqui é a mina de ouro. Eu acabei de... Agora sim que eu vou começar a ganhar ouro. Eu achava que era lindo nada. Eu vou botar mais coisas para defender né. Essa coisa de ouro é muito bom. Torre mágica. A noite está chegando. Eu não tenho mais itens. Meu bichinho ainda está pegando madeira. Já está nível 3. Oh. Isso é bom hein bichinho. Nível 3 já hein. Olha isso galera. Olha a defesa dos meus negócios né. Tudo 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 tudo. Está muito bem defendido. Por mim pelo menos né. Eles não conseguiram quebrar nenhuma madeira ainda né. Daqui a pouco eles vão conseguir quebrar algumas. Porque é muito zumbi daqui a pouco né. Pois é, galera Se esse cara tentar quebrar alguma coisa Ele estará ferrado Ele está sendo totalmente focado Pelo todo a minha base E ele quase morreu Vocês viram ali Voltou Ah, burguer safado E eu me prendi Parabéns pra mim Eu estou preso aqui Olha, foi a coisa mais legal que fiz até agora Foi não ter me prendido Como é que pode uma pessoa ser tão burra A noite está se aproximando Tá tudo de bom O que importa é que eu estou ganhando muito ouro Agora tudo vai ser defendido facilmente aqui, né Isso, isso Ah tá, não tenho ouro Se eu comprar tanta coisa assim A minha base está defendendo os zumbis facilmente aqui, né Então vou fazer uma coisa bem nuvem aqui Que é construída à noite Construída à noite não é recomendado Porque você vai estar construindo e vai perder logo depois de novo Tá bom Eu não vou aumentar a base Por um simples motivo, né Não necessitamos aumentar a base Vou botar mais uma torre mágica Vocês já vão entender o que eu vou fazer Agora eu vou começar a defender Mas por fora Então assim, eu vou fazer uma segunda camada Eu espero que dê certo essa segunda camada que eu estou fazendo Galera, deu praticamente metade do vídeo A gente vai fazer 20 minutos hoje E meu bichinho está pegando bastante moedas Eu dou um salve para ele, né Porque ele está ajudando muito fazendo aquilo Tá bom, já que os zumbis não passam pela... Eu fui um pouquinho burro, né A gente vai ter deixado um pouquinho mais de espaço Mas está de boa Minha base está bem defendida E vocês estão vendo que eu já sobrevivi ao todo 4 noites, né Tá, vai começar mais uma noite Tá vindo muito rápido essa noite Por isso que eu não estou curtindo muito, né Porque eu estou no meio de uma construção aqui E eu quero evitar que esses bichos venham para cima de mim Ou pelo menos para cima da minha torre Tipo, está fácil de defender Só que agora a gente está muito com espada, né, galera Vim com espada eles não podem Gente, eles não podem E aquele player, se ele vim, está morto Bom mesmo Vai vir... não Você está me zoando Sai Bicho no vento Ele está tentando atacar minha base Isso está me irritando Sai Sai de perto de mim E quando você ainda tem tempo Está dando uma batalha muito épica aqui E o bichinho dele pegar pedra Pega um pouquinho de madeira, viu Pega um pouquinho de madeira aqui pra mim Valeu, tá fero Galera, desculpa, eu não estou falando tanto assim, né Não sei se estou falando demais ou pouco Eu estou tentando me concentrar muito na sobrevivência Sobrevivência não é tão fácil assim, galera Olha isso, mano Olha o quanto de flecha o cara recebeu E só de ter entrado na nossa base, né Chegado perto Olha esse... Olha esse... Olha esse te gordo Sai daqui Sai daqui Sai daqui Agora Olha esse... Bate isso, bate Você vai morrer Toma Olha esse... Tá muito fácil de entender Minha base foi totalmente destruída aqui, né Mas ainda sobrevivemos E temos muita defesa Galera, isso tá me irritando muito Tipo, perco o maior tempo meu construindo E vem esses players e vem destruí-los Isso aí é muito chato A única coisa boa disso É que eu posso matar eles fácilmente Esse du-du-du-du-du Tô com todo um negócio mágico lá Ah, como é que deu? Galera, olha o tempo que eu fico sem falar Parece que eu nem tô gravando mais Mas tô gravando aqui de boa Eu só estou um pouquinho irritado É que eu tô tentando Conseguir mais itens pra Defender a torre Tipo, a torre não tem mais itens como pegar Eu tô dele matar os zumbis aqui, ó Dando mó crítico E agora eu tô preso Eu tô preso dentro de casa Olha isso, galera Olha esses zumbis Muito fortes Destruindo toda a minha base Mas tem um lado bom nisso Eles ainda não tão nem perto De chegar no ouro, né E quanto mais perto eles chegarem Mais dano eles vão tomar E eles destruíram dois arcos Isso é muito ruim Porque os arcos É uma coisa que atira muito rápido E coisa de Que atira rápido É uma coisa necessária pra nós E olha meu bichinho ali Nossa, esse meu bichinho é escravo Ele tá sempre ali Eu tenho mais uma picareta Vou comprar uma espada mais forte Depois eu vou juntar dinheiro Vou comprar uma melhor Olha só Olha Olha esse bichinho Tendo morrer Ah tá Esse aqui é uma picinha Pra chamar o Legal Agora a gente pode chamar o Esse bichinho Eu nem sabia Pra que servia Tá, deixa eu bater aqui Tum Esse bichinho vai ficar pegando madeira ali Enquanto eu vou defender a base Pois é Defender a base Tá sendo meio fácil Podemos sobreviver Só a Tech Order Olha só Esse lado aqui Tá totalmente defendido E tem um zumbi Preso ali Eu não sei o que eles tão atirando ali Ah tá, tinha um zumbizinho preso No nave E vocês podem tá vendo Que tudo que eu Eu boto Eu tiro Já tô botando de novo E galera Já deu 18 minutos de vídeo Vou fazer uma continuação Então deixa seu like aí no vídeo Inscreva-se no canal Compartilhe para seus amigos Valeu O próximo vídeo vai ser Eu contando as novidades do canal Que vocês Com certeza Querem saber Eu espero pelo menos E eu botei Um monte de armadilhas aqui Essas armadilhas vão me ajudar muito Eu quero ver se Não tem como botar mais nada Para defender Não Para defender Eu não posso botar mais nada Agora é só esperar os zumbis chegarem Enquanto o meu bichinho Ainda está ali pegando madeira Para mim Eu não chamo ele Escarve Escarvedona Eu adotei ele Olha o bicho Olha o bicho grande É o boss Dessa vez é um boss Muito forte Que vai me eliminar Sai Sai X3 O bicho forte Ele vai levar Sai daqui Bicho forte Tu vai me destruir Ele me matou Galera Eu estou soz loto Estou despedindo Estou feliz Vou apresentar para vocês E o vídeo está bom Tchau, tchau, tchau.